Aleluias! Amado Pai, querido Deus, nós estamos em Tua casa, Deus. Neste lugar de adoração ao Teu santo nome, nos colocando, Paizinho querido, aqui diante de Ti, Deus, para pedir, Deus, a Tua providência, para pedir, Deus, o Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Para pedir, Paizinho, que o Senhor veja em nós, não as nossas falhas, Deus, mas veja a necessidade que nós temos do Teu amor, da Tua misericórdia. Pai, nós queremos agradecer, Deus. Agradecer, Pai querido, pelo sacrifício de Jesus Cristo, que conquistou para todos nós, Pai. a Tua presença, Deus. hoje, nós podemos entrar em Tua presença, a hora que desejamos. Graças, Senhor, ao derramado sangue do Teu Cordeiro, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem estado conosco nesta campanha, tem estado conosco buscando a Tua face, buscando o Teu amor. Oh, Deus querido, Pai amado, nós queremos agradecer, Deus. Senhor, agradecer, porque podemos ver a Tua mão estendida e o Teu olhar sobre nossas vidas. O Senhor disse, Senhor, na Tua palavra para o rei Ezequias. Eu ouvi a Tua oração e vi as Tuas lágrimas. Nós sabemos que Tu és Deus que escuta a oração e vê lágrima de crente, Pai. Por isso, Deus, queremos pedir, Pai querido, que o Senhor olhe com olhar misericordioso sobre a necessidade de cada um de nós. Senhor, sobre as nossas buscas, sobre os Teus filhos e filhas que, mesmo em meio às lutas da vida, não desprezam a Tua palavra nem negam o Teu nome. E a Tua palavra diz que, para os tais, o Senhor tem porta aberta, Deus, e porta que ninguém pode fechar. Então, Paisinho, abre as portas para abençoar o Teu povo, Deus. Derrama, Senhor, o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, derrama o Teu conforto, o Teu bálsamo, o Teu refrigério sobre a vida dos que encontram em situações difíceis, nas prisões, Senhor, nas penitenciárias, Pai. Presos aos vícios, presos ao pecado, aos engordos do inimigo. Mas a Tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. E é isso que nós queremos. Liberdade, Pai. Liberdade, Senhor, de todos os nossos entes queridos. Queremos, Deus, a nossa liberdade para Te adorarmos na beleza da Sua santidade. Queremos pedir, Deus, que o Senhor visite os hospitais, as UTIs, as casas onde Teus filhos e filhas padecem de enfermidades, sofrem dores por causa das enfermidades. Deus, estende a Tua mão santa e cura todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que o Teu poder, Senhor, seja manifestado na vida daqueles que precisam, Deus. Porque todos nós precisamos de Ti, a Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer ou ser. Por isso que nós pedimos, Paisinho, olha, Senhor, para a Tua igreja em toda a terra. Olha para os que estão conosco na campanha Profetize Vitória e dá a eles, Deus, a alegria na alma e no coração para profetizar vitória, Pai. Deus, nós pedimos isso porque sabemos que o Senhor tem para dar. Abençoa, meu Pai, a todos os Teus filhos e filhas. Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E o Senhor Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome eu te darei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. E nós estamos pedindo, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, protege o Teu povo, Senhor. Nos livra, Senhor, desta pandemia, de qualquer perigo, de qualquer maldade, de qualquer enfermidade, Senhor. Guarda o Teu povo porque a Tua palavra diz que o Senhor determinará a Teus anjos a nossa guarda para que nos guarde e nos proteja de tudo, Senhor. Pai, a corrente abaixo do Teu poder, aqueles que nos desejam mal. A corrente abaixo do Teu poder, todos que tentarem algum mal contra Teus filhos e filhas. Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Deus dos montes e dos vales. Nós queremos agradecer, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja Teu nome, Pai, para todos sempre. Tua palavra diz que os céus e a terra proclama a Tua glória. A Tua glória, Deus. Deus, abençoa a todos que estão aqui no templo, Senhor, Te adorando. Abençoa os que nos acompanham pela internet, visita os nossos corações. Vê se há em nós algo que precisa ser mudado para agradarmos ao Teu coração. Nos transforma, nos molda, nos faz de acordo com a Tua vontade para vivemos a plenitude do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, meu Paizinho. No nome de Jesus. Amém, Pai. Glória ao Teu nome santo. Louvado seja Teu nome santo, hoje e sempre. Amém, Pai. Amém. Aleluia, Glória ao nome de Jesus. Pai do Senhor, igreja. Eita, Jesus. Quero falar hoje de um homem que não olhou para a sua posição mas viu um momento na vida dele que ele sabia que só Jesus poderia resolver. Só Jesus poderia resolver a sua situação. Esse homem, ele era um homem importante. e a Bíblia relata a história de vários homens importantes que procuraram Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Nós vamos ver este homem A Bíblia diz que este homem ele era um homem importante na sua cidade e tinha uma posição de destaque na vida religiosa de Cafarnaum. Nós vamos ler, mas eu quero dizer que quando a Bíblia narra as histórias bíblicas nós, crentes, ficamos meditando como foi que aconteceu aquilo. É assim ou não é? Você fica imaginando parece que você estava lá parece que você... Se a história narra Cafarnaum você fala Rapaz, parece que eu estava lá parece que eu estava vendo com meus olhos assim acontecendo. Então a gente imagina que naquele dia aquele homem depois de ter medicado sua filha de ter chamado os médicos da cidade os melhores que tinham em Cafarnaum vieram medicar a sua filha e a menina continuou morrendo. E ele ficou desesperado como líder religioso daquela cidade e ele tinha movido a igreja a sinagoga na época para orar pela sua filha. A igreja tinha orado por ela e a menina continuava morrendo. E o desespero bateu porque qual é o pai que não fica numa situação dessa diante de um filho morrendo? Só que na hora que ele está nesse desespero alguém diz para ele Jesus está na cidade. Jesus acaba de chegar Ah, quando ele escuta isso fiquem aí que eu vou atrás dele. A Bíblia não narra tudo, irmãos porque João escreveu dizendo que se a Bíblia fosse narrar tudo em detalhes não caberia em todos os livros do mundo. Eu imagino que alguém diz você vai atrás de quem? Jesus. Mas a nossa igreja acha que ele é um revolucionário acha que ele é um falso profeta acha que ele é isso acha que ele é aquilo ele deve ter levantado o dedinho assim para o pastor auxiliar dele e deve ter dito eu acho que só ele pode salvar a minha filha. Só ele tem um poder que todo mundo tentou e não resolveu agora eu vou atrás de quem resolve. E ele vai e chega lá e encontra Jesus ladeado, ruteado de uma grande multidão e ele chega e conta para Jesus que a sua filha está moribunda está morrendo. Jesus olha para ele escuta ele e continua caminhando e atende um, atende outro cura um, cura outro e o desespero começa a bater nele e de repente alguém chega e diz olha ora se mora pode parar aí porque a sua filha já morreu. Agora o que me chama atenção nessa passagem bíblica de Jairo é que a Bíblia diz que ouvindo aquilo olha só Jesus ouvindo a má notícia não incomodes o mestre pois tua filha já morreu diz que Jesus olha para ele e diz não temas não temas crê somente aí sabe qual foi o segredo? que ele não foi embora ele não foi providenciar o sepultamento da filha ele não foi comprar o caixão ele não foi chorar com os que estavam chorando não ele ficou perto de Jesus o mensageiro foi embora a gente sabe o que aconteceu na casa dele havia quando Jesus chegou lá a palavra diz que tinha alvoroço lá o povo estava desesperado era filho do pastor presidente que tinha morrido tinha alvoroço e quando Jesus chega o povo não dá muito valor não porque os que estavam lá em Jairo eram religiosos demais para dar valor no Deus verdadeiro Jesus disse que alvoroço é esse a menina não está morta não Jesus já deu logo a boa notícia para ver se ele se acalmava mas a Bíblia diz que eles zombavam dele e Jesus na hora deixou todo mundo lá fora entrou mais Pedro, João e Tiago e ressuscitou a menina aleluia sabe por que irmãos? porque tem horas que a gente não pode estar rodeado de quem não crê no nosso milagre pode acreditar tem hora que o seu milagre Deus quer fazer só você e ele porque tem gente que não acredita no que Deus vai fazer na sua vida vamos ler aqui Marcos 5 vamos ler a partir do 35 estando ele ainda falando chegaram alguns do principal da sinagoga está vendo que ele era o principal a quem disseram a tua filha está morta porque enfadas o mestre e Jesus tendo ouvido essas palavras disse ao principal da sinagoga não temas crê somente e não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João o irmão de Tiago e tendo chegado a casa do principal da sinagoga viu alvoroço os que choravam muito e pranteavam voltavam os gritos lá e entrando disse-lhe porque vos alvoroçais e chorais a menina não está morta mas dorme e riam-se dele está vendo que o povo riu de Jesus riam-se dele porém ele tendo os feitos sair tomou consigo o pai a mãe da menina e os que com ele estavam que era Pedro Tiago e João e entrou onde a menina estava deitada e tomando a mão da menina disse-lhe talita cume que é traduzido é menina a ti te digo levanta-te e logo a menina se levantou e andava pois já tinha doze anos e assombraram-se com grande espanto e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que ele desse de comer eu vejo aqui nessa passagem bíblica algo interessante aqui porque Jesus botou pra fora os que riam dele você sabe o que é que eu entendo com isso a bíblia diz que nós temos que ser imitador de Jesus não diz? ser de santo como santo eu sou o apóstolo Paulo diz ser de imitadores de Cristo como imitador de Cristo sou então se eu sei eu tenho você que está me ouvindo que está nesta campanha conosco se a bíblia diz que nós temos que ser imitador de Cristo nós temos que entender que há um momento na nossa vida que quem não acredita do nosso milagre deixe de lado deixe de lado não tem pra que você ficar insistindo em contar ficar insistindo em querer provar que o teu milagre vai acontecer não precisa porque quem está duvidando vai ver quem está duvidando o que Deus vai fazer na sua vida vai ver o que Deus vai fazer foi assim na casa de Jairo riram de Jesus mas de repente a menina na porta oi a paz do Senhor todo mundo eles vão ficar de boca aberta quando vê o que tu profetizar na tua vida acontecer tem profecia que você tem que fazer no teu quarto Mateus 6,6 entra no teu quarto fecha a tua porta Jesus está dizendo entra em particular comigo porque na hora de te exaltar quem abre a porta sou eu aleluia na hora de exaltar ele é que abre a porta meu irmão o crente tem que viver com essa certeza porque é uma realidade é uma realidade meu Deus quantas vezes eu falei dos meus sonhos para as pessoas olhar para mim assim oi Tchadio é talvez você também já tenha levado o nome de coitado de coitada de sonhador de sonhadora mas o senhor está dizendo que ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas e que ele fará tudo é possível ao que crê a nossa boca é que vai dizer o que vai acontecer porque Deus vai honrar tudo que você disser em nome dele tudo que você disser o segredo de Jairo aqui sabe o que foi não vou não vou ficar aqui vou ficar perto dele eu imagino que os olhos de Jairo se encheram de lágrimas quando a notícia chegou não incomode mas o mestre tua filha já está morta era uma notícia triste ele deve ter olhado para Jesus assim com aquele olhar dizendo oi está vendo o seu demorou Jesus não não temas não crê somente ele estava dizendo mantenha tua fé acesa o altar do crente tem fogo tem brasa e tem que estar aceso o crente pode estar passando em qualquer situação mas ele está crendo há momentos na vida que a gente tem que chegar e descansar na presença de Deus quando Josué chegou às margens do rio Jordão do outro lado estava o grande obstáculo de Jericó a palavra diz que ele diz pode acampar todo mundo mande todo mundo acampar e haja o povo fazer as barracas montar as barracas de pele de camelo para acampar você está pensando que Josué ficou preocupado como é que a gente vai passar esse rio o rio estava cheio pela ribanceira diz a palavra no livro de Josué a palavra diz que Josué descansou ele estava deitado quando de repente ele deitado olha Jesus com a espada desembanhada capítulo 5 de Josué quando ele olhou ele tomou um susto ele achou que era um dos de Jericó ele se levantou e arrastou a espada ele era um soldado valente arrastou a espada e disse é um dos nossos ou dos nossos inimigos e Jesus falou não ele estava dizendo não sou dos inimigos eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor ele estava dizendo já cheguei com a espada desembanhada para batalhar por vocês aleluia e Josué diz o que diz o meu Senhor ao teu servo e Jesus diz descalça as sandálias porque a terra que estás é santa e ele se prostrou e o adorou e ele deu a estratégia para ele a estratégia de guerra tem hora que é meia dura irmãos qual foi a estratégia que Jesus deu para ele a rua e as muralhas eu acho interessante não sei se os irmãos já se aperceberam disso que Deus manda você contemplar o problema Jairo tinha visto a dificuldade da filha doente tinha procurado recurso não tinha encontrado a mulher que Jesus tinha curado pouco tempo antes do fluxo de sangue tinha passado 12 anos contemplando aquela hemorragia Josué é mandado para a rua de As muralha de Jericó seis dias uma volta no sétimo dia a luta aumentou era sete voltas irmãos irmãos sete voltas numa cidade era uma cidade isso tinha quilômetros e quilômetros você marchar ali ao redor sete voltas provavelmente terminaram no final da tarde e pensou que quando terminasse ia dizer ufa e a gente está cansado não era para gritar tocar as buzinas e gritar agora quando as buzinas foram tocadas e quando eles gritaram as muralhas vieram abaixo aleluia as muralhas vieram abaixo sabe o que quer dizer Deus não dá descanso para crente não Deus dá é vitória Deus dá é vitória na vida do crente o crente quando ele não descansa a vitória vem meu irmão porque Deus é Deus Deus não falha não irmão Deus é poderoso Deus pode todas as coisas e nós aprendemos com isso que a luta do crente tem que ser constante porque a Bíblia diz que o crente vive de glória em glória e de fé em fé descansar irmão nós vamos descansar na eternidade na nova Jerusalém enquanto estiver aqui meu irmão é para batalhar enquanto estiver aqui é para honrar o nome do Pai e do Senhor Jesus nós não podemos parar não podemos desistir nós temos que continuar na luta todos os momentos da vida dos homens e mulheres que caminharam com Deus foram assim luta vitória luta vitória luta vitória você lê a Bíblia sagrada está cheio disso você lê a Bíblia sagrada vê Deus exaltando os humildes vê Jefté sendo expulso da sua casa pelos seus irmãos após a morte do seu pai para não ter herança por quê? porque Jefté era filho de Giliard mas era filho de uma prostituta mas vê também os anciões de Israel os mais importantes indo atrás dele para combater os inimigos por quê? porque Jefté era valente Jefté montou um exército você já viu que Deus montou um exército? Deus montou um exército para Jefté e montou um exército para Davi era o exército de quem irmão? era o exército Jefté estava em Tobi Davi estava nas cavernas de Adulão Deus mandou 600 homens para ajudar Davi a Bíblia diz que eram homens perturbados sem pais homens que não tinham sossego que precisavam de um líder corajoso para liderá-los e esse líder era Davi e esses homens eram tão valentes que ficaram conhecidos como os valentes de Davi e cada saudade daquele varia por 100 saudades de Saul Deus vai levantar valentes para caminhar com você nessa luta aí viu vai levantar pessoas que vão acreditar que no teu chamado vão acreditar no que Deus tem com você e você vai marchar firme em busca da vitória somente crê e profetize essa vitória abra sua boca crente de boca fechada não glorifica a Deus abra sua boca e profetize vitória na sua vida profetize que o Senhor vai fazer porque Deus vai irmãos Deus vai fazer nós tivemos um testemunho não foi pastor Angela testemunho há pouco tempo agora na rádio e tv pão da vida no culto lá a irmã profetizando o que Deus fez na vida da mãe dela livrou a mãe dela da morte a mãe dela tinha sido condenada pela medicina tinha dito que ela nunca mais andava a mãe dela assistindo o culto lá ela passando o azeite da mãe dela a mãe dela disse me põe de pé mãe a senhora não pode não a irmã Ilse Brandão Ilse ela é Lizy Brandão é a irmã Lizy Brandão me põe de pé mãe a senhora não pode me põe de pé chamou o marido dela papai ajuda botar a mamãe de pé botou ela de pé ela saiu caminhando está caminhando até hoje os irmãos estão pensando ela profetizou me põe de pé porque eu vou andar aí depois sabe o que aconteceu está achando que foi só isso foi não irmãos ela tinha um câncer a irmã Lizy foi curada do câncer quer saber do melhor o marido dela não gostava de crente está indo para a igreja com ela milagre por cima de milagre porque está escrito e o que está escrito nessa palavra se cumpre a palavra de Deus diz em Efésios 3 20 que Deus faz muito mais do que pedimos ou imaginamos receber quando você pede 10 Deus nunca dá 10 nem 100 ele dá logo é mil porque ele tem para dar então receba essa palavra no seu coração e diga tomo posse pastor dessa palavra e profetizarei vitória da minha vida porque grande e poderoso é o Senhor nosso Deus e mandeis vem adorar o Senhor Jesus e mandeis depois Sarinha vai louvar um hino também né Sarinha glória a Deus quem é que está crendo aí pastora pastora Ângela depois veja pastora o testemunho que chegou já não sei se é só um ou se é mais eu sei de um já chegou dessa campanha para a gente trazer e mostra aqui para os irmãos já tem testemunho de vitória gente que profetizou e Deus já fez glória o nome de Jesus não deixe que nada atrapalhe a tua fé porque sem fé é impossível agradar a Deus profetize vitória e Deus vai conceder aquilo que deseja o teu coração